Ela é Nilson Júnior, o gostosão! Sou a meu doce mel da minha vida Juro eu não consigo lhe esquecer Só ela fica triste nesta ferida Tá então, tá então, tá então O melô da Tetrex Só ela cicatriza essa ferida E esta é a campeã da pior de 15 Você ligou e não pediu Ela é Nilson Júnior, o gostosão! Bem, 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 o que foi, Salsu Silva? Ah, é, o relógio! Olha! Que hora é, que hora é? É, macacos me mordam, 4 e 15 A hora passa muito rápido aqui Horário de verão brasileiro É o show do Elenilson Júnior gostosão Aqui na Cabaça FM A rádio que ninguém quer perder Elenilson Júnior gostosão O pensamento do dia Com o Elenilson Júnior A metade dos políticos é totalmente incapaz Já a outra metade é capaz de tudo Mas não se preocupe Cada eleitor tem o político que merece O que foi, Salsu Silva? Quem vem lá? Não Depois de tanto tempo Eu mudei até de estúdio Para tentar despistá-lo Mas mesmo assim ele me acha Não é possível que seja ele, é ele? Amaury Tico Tico Ah, é, é Esse É, é Ele, ô É, é, é Ele, ô É, mas, é É, ô, onde tem Blitz, hoje? Blitz, hoje tem Blitz, 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 hoje tem Blitz É, é Quer tocar, tocar Pimenta, dois, vez, dez, vez Toca, toca, dois, vez, toca Ah, é Ele Exclusivo O que que é exclusivo, Amaury Tico Tico? A música do Tizil, Tizil, a música do Tizil, a música, funk do Tizil, funk, 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 a música, funk. Já fizeram o funk do Tizil? Fiorno, fiorno, maluco, maluco, doido, fizeram. Ah, então se fizeram, vamos lançar com escupididade aqui no show da Lenin Wilson Júnior. Prepare aí, toca disco Celso Silva. Com vocês, o funk do Tizil, a música é um passinho pra frente e dois pulinhos pra trás. É um passinho pra frente e dois pulinhos pra trás. Vai pegar, hein? Então, depositou, depositou. Ah, tá na conta do Lenin Soares, então toca! Salta aí, DJ, DJ. Na dança do Tizil, quero ver quem dança mais. É um passinho pra frente e dois pulinhos pra trás. Na dança do Tizil, quero ver quem dança mais. É um passinho pra frente e dois pulinhos pra trás. Aprendeu, maluco? Vamo comigo, dois. É o DJ, signo boy, maluco. Dança mulher, dança menino, dança velha até rapaz. É um passinho pra frente e dois pulinhos pra trás. Dança mulher, dança menino, dança velha até rapaz. É um passinho pra frente e dois pulinhos pra trás. É um passinho pra frente e dois pulinhos pra trás. Falou, tá na assa, dois. Só do som, DJ.